Me fazia interredir Eu estou sempre em caminha Com as turmas fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão maratinados Também queria enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você E todo brasileiro Tem saque A verdade é que você ri do meu Você ri da minha pele Você ri da minha pele Você ri da minha pele Eu tenho que aprender